Dois milhões de reais por mês, ele merece ser feliz, Clube do Messi decide contratar craque do Flamengo e recebe sim para assinar. Uma reviravolta surpreendente agitou o mundo do futebol nesta última hora, pegando a nação rubro-negra de surpresa. Enquanto o Flamengo concentra todas as suas energias no próximo confronto contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, a notícia que circula nos bastidores ganha força. O Flamengo, em busca do título da competição, está determinado a superar seu arquirrival no clássico que acontecerá neste sábado, no Newton Santos. Uma tarefa árdua, considerando a invencibilidade do glorioso em casa nesta temporada. Enquanto Jorge Sampaoli realiza testes nos treinamentos, com destaque para a substituição de Gabigol por Pedro, uma notícia que promete abalar as estruturas do clube veio à tona através do portal Flaweb. Everton Ribeiro, um dos principais jogadores rubro-negros, recebeu uma proposta tentadora para se juntar ao Inter-Miami, equipe na qual Lionel Messi é o grande nome. O acordo em questão envolve um contrato de três anos e um salário mensal de dois milhões de reais. O projeto apresentado a Everton Ribeiro conquistou o jogador e sua família, a ponto de eles já terem obtido os vistos necessários em seus passaportes, tornando o negócio mais próximo da concretização. Embora o atleta ainda espere uma oferta de renovação do CRF até o final do ano, caso isso não ocorra, a mudança para o futebol dos Estados Unidos, para jogar ao lado de Messi, parece cada vez mais provável. Neste momento, a nação rubro-negra aguarda ansiosamente por mais informações sobre esse desenrolar surpreendente, enquanto o Flamengo segue em busca de vitórias no campeonato brasileiro.